Quando se fala de retorno na natação, principalmente numa idade já um pouquinho avançada para esse esporte, 28 anos, é sempre bom ter um pouquinho de cautela. A natação é um esporte meio cruel com quem não tem essa continuidade, também é um esporte que não tem muita vida longa para os nadadores. Mas também, por outro lado, quando se fala de antorpe, é sempre bom ficar com o olho aberto. Basta lembrar que o torpe foi um cara que surgiu quebrando recordes mundiais muito jovem, com 15 anos, ganhando 11 medalhas de ouro em mundiais de piscina longa, ganhando medalhas de ouro também em Olimpíada, e espantou a natação. Por causa disso, evidentemente, ele sempre foi colocado entre um dos melhores nadadores de todos os tempos, aquele tipo de cara que pode chegar e fazer alguma coisa que ninguém espera. Mas aí veio a aposentadoria bem precoce, até com 24 anos, em 2006, e todo mundo ficou chocado e ninguém entendeu por que o Ian Torpe tinha parado de nadar tão jovem. Agora ele resolveu voltar. Então agora é ficar de olho. Só o tempo vai dizer se a volta dele vai ser para conseguir ótimos resultados ou se ele vai ficar ali figurando apenas no pelotão intermediário. E, evidentemente, aí também ficar de olho aberto, porque a prova que ele disse que escolheu para voltar é justamente o Sem Livre, uma prova que hoje a gente sabe que é dominada pelo brasileiro César Cielo, e de repente pode estar pintando aí, então, um novo adversário para o Cezão. Como eu disse, agora é esperar um pouquinho, ver as próximas e as primeiras competições do Torpe, o que ele tem reservado para essa volta na natação.